O que? Para. Não sei. Vamos já, papai. Calma aí. Calma aí que é você que vai dirigir agora, tá? Fabinho? É, calma aí, calma aí. Vou lhe explicar como é que você vai fazer. Você vai girando e eu vou dirigir. Tá, vai é monoacelerador. É um pedacinho, ó. É um pedacinho. Tá bom, tá bom assim, tá bom assim. Vamos, deixa eu entrar aí. Vamos, pode assim, pode assim. Aí, segura assim. E aí, segura assim. Segura, 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 segura Não sei não filhote Por favor, deve ter segura Não, não, não Agora filma seu papel Agora filma seu papel Agora filma seu papel Pega embaixo Né? Dá beijão no pai — Quem vai dormir? — Eu já me fico! Eu já me fico aqui — Fico! — O que é? — Fico... Você não está assistindo! Você não está assistindo! Vamos lá! Vamos lá! Aqui você está assistindo o carro! Aqui você está assistindo! Tá, eu não vou mexer Vamos querer aí mais um